E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma nova modificação de mapa Agora esse aqui, Widdle World Widdle, Widdle, não sei a pronúncia, mas tá aqui Retexturizada aqui, essa daqui é uma modificação grande, tá? Do Autorizing Então tem aqui algumas coisinhas, só colocar direto na pasta do Mod Loader Que vai funcionar direitinho, tá? Eu já estou com o jogo aqui, já instalei Instalei até junto com aquela nova placa lá de Widdle World, né? Funciona direitinho, tá? E é grande aqui o bairro, pega uns... Deixa eu ver, uns dois ou quatro quarteirões, né? Olha os postes aqui, novo É que eu tava com um bonequinho aqui voando pra ver o que tem E é muitos detalhes que tem aqui, nos postes, tá? Tudo o estilo do GTA V, as modelagens Aqui temos uma área aqui, ó Vamos começar por aqui que a gente vê A localização no mapa pra começar, ó Deixa eu mostrar pra você aqui, ó Widdle World aqui, ó Esse quarteirão todinho aqui, ó Seria uns quatro quarteirões Tá? Onde tem a pizzaria Então, ó A gente vê uma texturização nova Bem caprichada Com algumas modelagens, ó Olha a textura desses tijolos Textura da janela nova, ó Da porta, bem realista A janela parece que tem realmente uma cortina, ó Então, é um trabalho bem feito De modelagem Texturas do chão também, aqui, ó Rachado Estacionamentozinho aqui, ó Os guias de estacionamento, ó Ó, o pezinho dela sobe até em cima, ó Tá? Olha só O modelo aqui da escada, ó Então, é tudo muito bem caprichado E é o projeto Estilo é o projeto Insanity, né Que é um projeto insano Muito bonito Muito bacana Tá? E se você utilizar a NBCL Fica do jeito que vocês estão vendo aí Fica bem mais caprichado, né Iluminação, interage com a iluminação solar E por aí vai Vamos dar uma voltinha aqui, ó Pra gente ver, ó Vai ter grafites novos Aerografia Pichações Manchas de óleo, tá? Tudo retirado das texturizações do GTA V, né Que ele foi adaptando aqui Muito bonito, ó Nova... Aqui é um novo quarteirão Olha só que Novo quarteirão com Com lojas Ó, a texturização aqui, ó Stop No asfalto Muito legal Bueiro, ó Tá meio grandezinho demais aqui Mas tá muito bacana, ó Bem modelado, é textura Em cima de textura Olha só Ficou muito real, né Ficou muito legal, ó Nem parece San Andres, ó Você olhando assim Nem parece San Andres Lembra muito de GTA V mesmo, ó Fica muito bacana mesmo, ó Pessoal que gosta de tirar umas prints, ó Essas ruas aqui Que tem uma variação de textura aqui De asfalto, né Liso com asfalto arrumado Manchas aqui Parece que derramou alguma coisa Tá saindo o asfalto Tá Existe uma outra modificação Que edita essa pizzaria Então Que aparece aqui um monte de Desenhos de Jesus Cristo Umas pichações aqui, ó Então ele sobrepõe Essa nova modificação do Ryzen, tá Então não é compatível Com aquela pizzaria antiga Antiga Que quem conhece Deve saber que eu tô falando Que também faz uma modelagem Assim, estilo Insanity Tá, ó Tem aqui uma vegetaçãozinha bacana Que vem junto Olha só que bonito Os muros novos, ó Tá E vai até um limite aqui, tá Pizzaria nova retexturizada Também, ó Ó O estacionamento aqui Os Manchas de óleo Dos veículos Que ficam estacionados Tá E aqui A texturização só vai até aqui, ó Só onde o asfalto vai aqui, ó Ó Só até aqui, né Que a gente já vê Aí daí pra lá Fica tudo originalzinho, né A gente fica na esperança De ter um GTA Todo modificado, né Né Mas Aos pouquinhos Vai indo, né Ó O asfalto Ó A curvatura Redondinho aqui, ó Tá No chão aqui Da calçada Essa área aqui Não tá editada Aqui, ó Essa daqui não tá editada Só deste outro lado Aqui, tá Aqui, ó Vamos vir por aqui Pela frente, ó Modelagem, ó Ó Então, ó Adiciona aqui também Essas caixinhas novas Olha só que bonito De jornais Correios, né Jornais Telefone ali Muito legal, hein Ó Muito Muita variação De texturas aqui Bem colorida Bem caprichado Tem um becozinho aqui Com uns detalhezinhos De vegetação, ó Ó Ó Ó os props Tá vendo? Não é que Eles não ficam duro No cenário, né Ou Então, ó Isso aqui são os props Né, ó Objetos dinâmicos Olha só Você consegue movimentar, ó Ó Bem caprichado Então é bem grandezinho Essa modificação, ó Lixo aqui No chão Bastante lixo Enroscado Nas vegetações, ó Muito legal mesmo Ó Ó o beco, ó Tá até caindo aqui O ar-condicionado Aqui o ventiladorzinho Ó Modelagem Nem parece GTA San Andres, né As grafites aqui Tá vendo? Olha como é bonito Não parece Não parece mesmo Fica muito bacana, né Ó Olha só Mais pichações, ó Parede Muitos detalhes nas paredes, né As não são paredes retas Lisas Igual GTA San Andres normal, né Tem muitos detalhes, ó Ó Modelagem aqui das janelas Dos prédios, ó Meio fio aqui da parede, ó Rachaduras, ó É um capricho muito grande, ó E vai até aqui, ó Tem um posto de gasolina novo Ali embaixo, ó Tá? Então imagine GTA San Andres Inteira assim, ó Se conseguisse fazer só Pelo menos o mapa da Grove Street, né Ó Toda assim Vai ser muito show Né Ó Né Quem sabe a Rockstar Tem algum plano futuro aí, né Porque ela A única experiência que a gente tinha, né De ter ver algo assim No GTA San Andres, né Um remake Na Engine Originais, né Que foi aquela lá que Que o pessoal demonstrou um videozinho Lá da De Los Santos Aí a Take Two Né A dona lá da Rockstar lá Foi lá e bloqueou o canal Não foi nem o vídeo O canal dos caras lá Pra eles não fazerem Não der Não continuar Dar um segmento, né Ó Aí o pessoal já sabe, né Já era Então quem sabe aí, ó Rockstar Game Tem algum plano, né Futuro aí De lançar um GTA San Andres 2 Aí quem sabe, né Então, ó Pra esse lado aqui Já não tem Aqui Aí termina aqui no asfalto Ó Um ônibusinho aqui Abandonado aqui A estilo Aqueles jogos lá do Resident Evil Ó Modelagem, ó Você consegue entrar Muito bacana, mano Eu gosto muito De ver os detalhes, né Muito detalhe, ó É tanto detalhe Que você vê até a maçaneta, ó Ó a modelagem da maçaneta Aqui, perfeito Ó Bem caprichada A posição das texturas É um trabalho Muito minucioso, ó A vegetação A diferença De vegetação Nova Pra outra Aqui A vegetação que eu falo É a textura do piso Que ela tá pisando Não é as gramas De arbusto, não É o piso aqui, ó Onde ela tá pisando Aqui, ó A metade do ônibus Né Muito legal Mesmo Aqui tem um lava rápido Aqui novo Deixa eu passar por aqui Ó Esses postes Novos Que eu já falei No início Os postes Aqui tão muito bonitos Ó Então, ó Os pisos das calçadas Olha só o capricho Ó O interior aqui Do lava rápido Muito bonito Bem caprichadinho Também E aqui o posto De gasolina novo Também Ué Explodiu o posto Sumiu aqui O Sumiu Os As bombas De combustíveis É só ir pra longe Aqui, ó Depois eu vou lá De novo Então, ó Eu comecei Dali, né Daquele Daqui Dessa área Aí aqui também Continua pra lá, né Ó Olha só que bonito, né A casa, ó O estilo de vegetação Adoro ver esses lixos Espalhados Que dão muito realismo, né Lixos enroscados Aqui nas plantas Latas Amassadas Espalhadas Isso que é Que é Que é Que é os detalhes Que fazem A imagem ambiente Do jogo Um capricho Aqui, ó Deixa eu ver Calma aí, ó É Vegetação Muita vegetação Aqui uma outra área Que você pode subir, né Isso aqui é original Do jogo Você pode subir Por aqui Pelas áreas Pra ver alguma coisa Aqui é outra área Mais pichações Ali, ó Detalhe Para os grafites Aí nas paredes São sempre Diferentes Um do outro As manchas De óleo Manchas de óleo Mais grafites Aqui Sempre procura Ele sempre procura Variar E não fica repetindo Ele sempre procura Colocar diversos Modelos Diferentes Olha aqui Vamos ver Essas casas Aqui Também Estão retexturizadas As portas Novas Aqui Tá Existe Já uma outra Modificação Estilissante Que também Modifica Essa área Aqui, tá Então vocês Tomem cuidado Caso vocês Já tenham De removê-la Pra evitar Saco de lixo Novo Aqui também Olha só Olha aí Também É objeto Dinâmico Props Aí por aí Vai Então ó Do outro Lado Aqui ó Também É modificado Já tem uma Vegetação Aqui de grama Também O mesmo Estilo De casas Tá Texturização Do chão Aqui Tudo Aí vai Só até Aqui mesmo Opa O que foi Isso aqui Já tá Até escurecendo Certo Então vocês Já viram Que é bem Grande Aqui a área De modificação Olha só Que legal Que ele fez Aqui ó Eu gostei Muito Desse tipo De piso Aqui ó Bem estilo No Brasil Aqui ó Me lembra Muito Algumas ruas Do Brasil Aqui ó Olha que textura Bonita Desses pisos Aqui ó Né Ó Uma passage Com asfalto Aqui ó Uma passagem Zinha Aqui Poderia ter colocado Algum no meio Aqui um parque Aqui alguma coisa Né Fazer tipo Um parque Zinho Ó O sol Já tá Se pondo Ali ó Essa textura Deixa eu Colocar meio Dia aqui ó Essa texturização Aqui achei Muito boa Olha só Desse Esse chão Aqui ó Olha só Que bacana Né Tinha que levantar Um pouquinho Mais a textura Aqui que Acabou cortando Aqui a tampa Do bueiro Né Essa textura Dá só uma levantadinha Né Mas Nada que atrapalhe Aí E aqui também É novo Esse local Zinho Aqui ó Tem uma textura Também nova Aqui Tá Então a gente Já viu Que a área Aqui é Grande Acho que é Mais de um Quarteirão Ó Os arbustos Aqui do GTA V Aqui ó Que é Esse modelo Esse estilo De modelagem É muito melhor Do que aqueles Arbustos Quadrados Que a gente vê No jogo Original Né Ó As folhas Na parte de cima Engana muito bem Esse modelo De arbusto Tá Olha aqui ó Nossa E fica muito show Muito bonito mesmo É isso que eu gosto De ver Essas casas Novas aqui Com tecido Em cima Ali né Mais lixos Aqui ó Dinâmico Frente das casas Novas A área Aqui com lixo Tem um lixo Pequenininho Aqui também Esse aqui Já fica parado Mas ó Como é bonito Né O ambiente Tem uns Membros de gangue Aqui Pichações Nas paredes Ó Aqui tá até Torta Aqui o desenho No asfalto Aqui ó Ondulação Do asfalto Olha que legal né O capricho Né Muitos detalhes São muitos detalhes Mesmo Olha só Mais lixos Aqui ó Sacos de lixo Hidrante Novo Também ó Semáforo Também Agora que eu vi O semáforo Modelagem nova Ó Do semáforo Até tem um botãozinho Aqui pra apertar Ó A caixa de cartas E tem a casa do Big Smoke Aqui ó Essa daqui ó Olha aí Ó a texturização né Existe só a casa do Big Smoke Também para fazer download Tá Mas aqui nesse daqui Já vem com ela Já tá Então tome cuidado E é diferente Do modelo Porque essa aqui É tampada com madeira Aqui o teto A outra casa do Big Smoke Que eu já compartilhei Acho que não tinha Aquele teto de madeira Ali Por dentro não É diferente O piso Também é diferente Que eu compartilhei Anteriormente Ó A A inacabada Aqui o muro Olha só O de concreto Que bonito né Fica muito legal Bem mais realista As vegetação É tudo uma questão De usar a cabeça né Ó latas de lixo Aqui nova Latas de lixo Então fica muito top né Aí vai indo até aqui ó E vem por aqui ó Essas áreas aqui Que eu já mostrei O posto de combustível Aqui agora Tá aqui As bombas aqui ó Não sei o que aconteceu Que desapareceu né Mas tinha um bombeiro Apagando o fogo Deve ter explodido Olha aí Olha a qualidade Da textura Tem até o preço ali ó E aqui também É muito legal Muito legal A texturização Tudo A nova lojinha Aqui E aí só vai até aqui ó Esse aqui não tá texturizado Esse aqui a frente não tá Esse daqui Também não está Mas o asfalto Vai até aqui Ah o arboost original Quadrado Do GTA Sandras Horrível né Aí só vai até ali mesmo Esse poste aqui Também é novo Esse poste daqui ó Né Esse aqui é um poste de luz E é isso aí ó Vou Deixa eu colocar a noite Pra ver como é que fica A iluminação Ambiente Dessa Desse novos Das casas ó Do posto de combustível Aqui ó Tem a iluminação Né Pra acompanhar o estilo De San Andreas Ó Fica muito bonito Claro Eu vou desativar o NB Series Ó Acho que com o NB Series Ativado Não aparenta tudo Porque fica claro né Com o NB Series Aqui desativado Eu prefiro utilizar assim Pra vocês terem noção Que tem uma iluminação Tá Nas janelas Olha só Olha aquela janela ali Parece que dá pra ver Uma televisão ali Né Do ângulo de visão A janelinha amarelinha Ali do meio Ó A iluminação Como fica muito bonito Ó Muito top mesmo ó Iluminação Das casas Tudo depende também Do horário ó Eu acho que é da meia noite A iluminação Começa Deixa eu ver Da meia noite Até as Seis ó Seis horas da manhã Deixa eu ver se apaga Apaga ó Ó Três horas Da meia noite Até as três ó A partir das seis da manhã Já apaga ó Tá É isso mesmo Ó Aí ele acende ó Legal hein Muito caprichado hein Aqui ó Tudo Tudo novo Aqui essas casas aqui Eu também Deixa eu mostrar de dia aqui Pra vocês verem Que aqui também é Remodelada também ó Olha só Olha só o capricho Aqui na estrutura Olha a madeira Olha a madeira Olha o piso de madeira Detalhes Teto aqui sujo O piso aqui novo Novas residências aqui também Aqui Ó Tudo remodeladas Remodelada não Retexturizada né Tem umas modelagens aqui Novas de algumas coisinhas Que foram adicionadas Olha aí É casa Cada casa Uma diferente da outra Aqui Não Tem algumas que repete Olha essa daqui Olha como tá Parece bem realista O vidro da janela Muito legal mesmo hein Desse lado aqui ó Já vai só o asfalto mesmo A pista aqui Que vai Tá retexturizada Residência aqui não Essa aqui tá Essa aqui tá Esse aqui também é novo Aqui ó Os arbustos Oxi Tá meio bugado aqui Algumas texturas aqui Dos arbustos né Mas aí ó Apartamento novo aqui É texturizado E aqui Esse aqui do lado de cá não Esse aqui tá Esse aqui também tá novo Vegetação aqui Do chão Piso né Detalhe nas janelas ó É os detalhes que mudam A cara do jogo né Ó Ó O piso aqui E o muro aqui Eu acho que do lado de cá Não vai ter nada não E é isso aí galera Vou deixar o link Na descrição Do vídeo Vamos colocar Num dia chuvoso aqui ó Pra gente ver Como ficou o ambiente Né Tá saindo É o som da chuva aqui Mas Agora saiu Os raios de trovões Ó Residência aqui Nova né Fica bem bonito né Vamos colocar De noite aqui Bem no escurão mesmo Com as luzes Acesas ali ó Olha que bonito né E o NB Series Eu já compartilhei Vocês pesquisem aí Direct NB Series DX 2.0 Tá aí no meu canal Aí vocês podem fazer Download e testar Tá E fica muito bonito Mesmo né E aí é só Dar uma Uma voltinha Com o veículo Aqui ó Pra quem gostar De tirar Prints né Divulgar aí Os veículos Tirar umas fotos Para postar Nos grupos Bem legalzinho Ficou Esse mapa aqui ó Bem caprichado Beleza Então galera Link Na descrição Do vídeo Ó Ó a casa A casa Do 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 Smoke Aqui Big Smoke Acesa As luzes Acesas né Parece que tem Um lustre Atrás da Da cortina Acesa Muito legal Acho bem Da hora Ficar vendo Esses Essas Modificações Não vou render Mais o vídeo Não E é isso aí Galera Deixa aí O Like Quem gostou Para receber Novas Novas Indicações De vídeo Pelo Youtube E se inscreva Se você for novo No canal Para receber Também Novos vídeos Toda vez Que eu postar Beleza E é bonito Independente Do clima Cadê Acho que é o Ford Aqui A noite No escuro Acho que é a hora Que influencia Também Espera aí É Esse clima Que eu acho Muito bonito Incrivelmente Eu acho mais da hora Esse clima Nublado Com esses Nb-series Nesses mapas Ele dá um tom A neblina Lá na frente Do cenário Acho que deixa Bem mais realista Clima Nublado Para tirar foto Com os veículos Top Olha só Como fica o cenário Acho que fica Bem mais Bem mais real O jogo Nublado E ao meio Dia de dia Como se fosse Começar a chover Esse cenário Fica muito bonito Beleza Então Galera Vou render mais Não Então Fui Tchau 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 Tchau